É o Rondocap fazendo mais um ganhador, dessa vez aqui na Zona da Mata, um morador do município de Santa Luzia do Oeste, é que foi o contemplado dessa vez. O prêmio saiu para duas pessoas, que é um carro, um móvel, porém foi dividido. E o feliz ar dessa vez é o Sr. João, que ganhou esse prêmio. A gente vai conversar com ele agora, para saber há quanto tempo ele já compra o Rondocap, há quanto tempo ele vem fazendo este investimento. Sr. João, o senhor já é comprador do Rondocap, há quanto tempo? Já faz bastante tempo que eu comprava o Rondocap, só que eu tinha parado de comprar, estava meio sem dinheiro nessa crise difícil que nós estávamos passando, eu tinha parado de comprar e depois voltei a comprar agora de novo. Agora nós viemos aqui na cidade de Rolim de Moura, compramos três Rondocap aqui na menina aqui, e graças a Deus, Deus tem abençoado, que tem dado certinho. Então, a gente só não pode parar, tem que acreditar na fé, primeiramente em Deus e acreditar na fé e tocar o barco para frente. Só não pode parar nem cruzar os braços. Tem que comprar o Rondocap. Foi um veículo no valor de R$ 45 mil, foi dividido para duas pessoas, o senhor vai levar R$ 22 mil e R$ 500, é isso. E o senhor já sabe o que vai fazer com o dinheiro, no que vai investir? Graças a Deus, eu e a minha esposa, vamos arrumar a nossa casa, nossa casa está bem derrubada, a gente está precisando de arrumar ela, colocar a cerâmica nela e arrumar ela todinha. Esse é o nosso sonho que nós estamos esperando agora acontecer, graças a Deus, por tudo que tem acontecido. A gente tem ganho esse Rondocap que Deus tenha abençoado e arrumar a nossa casa, que é o nosso sonho, é investir na nossa casa lá agora. É um investimento que vale a pena? É, graças a Deus vale a pena, tem valido a pena e vale a pena. Então, quem compra o Rondocap é não desistir, é continuar comprando e com a hora a sorte chega. Para todo mundo que compra e acredita na fé, é isso aí que a gente tem que falar e agradecer primeiramente a Deus e vocês também e as pessoas que nos vendeu ao Rondocap, Deus abençoou cada um e dá um bom final de semana, tudo na presença de Deus, que Deus continue abençoando, que todos também possam comprar e ter essa grande sorte, Deus dá vitória para cada um também. Tá aí, o seu João Batista que é aposentado, acreditou na sorte, pegou o seu Rondocap, selou, porém é assim, quem compra o Rondocap, quem sela o Rondocap, todo mundo vê, então faça assim como o seu João, compre o seu também, sele ele e quem sabe na próxima vez pode ser você o nosso entrevistado que vai aparecer como ganhador aqui do município de Rolim de Moura ou então dos municípios vizinhos.